Nacional e Independente, o jogo acontece no estádio Antônio Dalsec, então Independente e Nacional, você vendo aí os dois times e a bola rolando para esse jogo importantíssimo e sai o gol de Reinaldo. Gol para o Independente, marcado aí por Reinaldo, Independente fazendo 1 a 0 no Pré-Mirim em cima do Nacional. É o time de Preto representando o Independente, mais Independente que tenta o segundo gol, mas a bola vai para fora, agora segundo tempo. Independente chegando aí, bom momento, mas o goleiro do Nacional faz a defesa, mais Independente, a bola por cobertura vai para fora, agora o Nacional tenta chegar, vamos ver a jogada ali, olha só o toque e o gol de Paulo Ricardo, lateral Paulo Ricardo fazendo aí o gol de empate para o Nassa no estádio Antônio Dalsec, está aí, um para o Nacional, um também Independente. É a semifinal do Campeonato Pré-Mirim, semifinal, jogo de ida. O Independente teve chances, é, nessa aí uma das boas oportunidades, mas não converteu em gols, mais uma. Só deu o Independente, principalmente na segunda etapa, hein? A cobrança de falta de longa distância, o Independente faz o gol, mas o árbitro marca impedimento, auxiliar ali que acompanhava o ataque, marcando impedimento, invalidando o gol do Independente. Muita reclamação aí do Guilherme e toda a comissão técnica, mas o jogo ficou assim mesmo. Final no estádio Antônio Dalsec, um a um, você vê novamente aí o lance, é realmente duvidoso, complicado, né? Mas não valeu o gol do Independente, ficou um a um Independente Nacional na primeira semifinal do Pré-Mirim.